Assalamu alaikum, Deus no Alcorão Sagrado diz e iniciou a criação do ser humano do barro Surata 32, versículo 7 Nesse versículo Deus está mostrando para nós a nossa realidade, a nossa essência de onde nós fomos criados, do barro e iniciou a criação do ser humano do barro e aí você vê as pessoas humilhando outras esnobes, achando que elas são superiores elas são melhores, elas podem e os outros não podem e aí por pouca coisa que ela tem ela já se inflama e outras quando ela fica nervosa fala absurdos, arrogante e assim por diante para que tudo isso? Sendo que todos nós, todos nós somos do barro e para o barro retornaremos é só você morrer meu irmão, minha irmã, eu, vocês é só nós morrermos, nós vamos virar barro nós vamos virar terra, portanto é um ensinamento muito grande para que nós reflitamos para que nós voltemos atrás, peçamos perdão a Deus que sejamos pessoas humildes por mais que nós tenhamos riqueza, beleza, fama e assim por diante não tem o porquê de ser arrogante não tem o porquê de ser soberbo não tem o porquê de se achar mais do que os outros e tudo que nós temos de riqueza, de poder, por mais poder que você tenha olhe nos cemitérios, quantas pessoas poderosas pessoas estão enterradas lá, pessoas muito mais poderosas do que nós muito mais famosas do que nós, muito mais ricas do que nós olhe o faraó, olhe quantas pessoas fizeram tanto pessoas boas ou más e no final todas viraram terra todas elas estão enterradas todas elas voltaram para a terra e assim é o nosso destino é assim, nós retornaremos portanto, que seja uma lição para todos nós para que nós possamos refletir melhor e termos uma qualidade de vida melhor em vez de afastar pessoas vamos tentar aproximar as pessoas de nós e todos nós nos aproximarmos de Deus que Deus guie a todos Assalamualaikum